Olha aí galera, eu vou tá falando as qualidades que eu planto aqui pra vocês, das alfaces Essas aqui galera ó, são americanas, muito gente me perguntou, você não planta americanas não? Galera, essas mudinhas aqui são das americanas, americanas essas aqui galera Essas aqui galera, mais pequenas, é as manteigas ó, tá boa também, tá saindo tudinho certinho Manteiga, essas aqui são a manteiga também galera ó, manteiga Essas aqui são americanas ó, olha o tanto que tá saindo filé, as mudinhas, as raiz, como é que tá top E essas aqui são as repicadas, muita gente conhece como crespa Então essa aqui é a favorita de todo mundo aí, de x-salada, as pessoas acham melhor essas aqui pra x-salada E essa aqui também é repicada galera ó Tá mostrando pra vocês bem certinho ó, como é que tá saindo filé, as mudas E é isso aí galera, eu vou tá plantando aqui São três qualidades galera, eu também tenho Em vez de quando eu plantar a roxinha também E tem a mista também, tem a outra mista que parece a repicada Que é a crocante, tem muita gente que conhece como crocante Ela tem uma crocância maior que essa aqui ó Que essa repicada Aí daqui uns dias eu vou tá plantando também E é uns cinco qualidades de alface que eu planto aqui na hortaliça E é isso aí galera, chama na bota